Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Pessoal, é o seguinte, hoje nós voltamos com Watch Dogs Legion, agora pra falar um pouquinho mais aí sobre a personagem Darcy. Quem é Darcy? Mano, se você já acompanha o canal, eu tenho certeza que você já tá ligado quem que é a Darcy, né? Mas caso não, bom, ela é uma personagem que está sendo agregada na história de Watch Dogs Legion, mesmo que não canônica, segundo a Ubisoft, mas unindo, de certa forma, os mundos numa brincadeira aí da equipe de desenvolvimento, né? Darcy, ela é uma assassina do dia moderno, que vai estar disponível na DLC, que vai estar chegando agora em Watch Dogs Legion, no próximo dia 24, e com certeza nós vamos trazer tudo sobre ela aqui, o conteúdo inteiro também, enfim, a gente vai se divertir bastante. Mas agora a gente viu aqui, hoje, né, na verdade, saiu na página oficial da Ubisoft, uma entrevista com o criador da personagem, ao que parece, né? Então vamos ver aqui, ó. Hora do chá com Bagley. Conheça Darcy. O update 5.5 chega na próxima semana, trazendo invasão, modo de resistência, novo conteúdo de história e muito mais. No início dessa semana, nós demos a você um primeiro vislumbre da nossa história cruzada, né? O crossover deles, não canônico, olha lá, não canônico, de Assassin's Creed e de Darcy, a personagem no centro dessa história. Como foi reunir os mundos de Assassin's Creed e Watch Dogs Legion? Sentamos, né, com o roteirista Jared Shinkariol, acho que é Zincuala, Shinkariol, pra falar mais sobre a Darcy e as suas missões. Conte-nos mais sobre a Darcy. Quem é ela e quem a está interpretando? Darcy Clarkson, esse é o nome da personagem, né? É o membro da Irmandade dos Assassinos Britânica. Seus ancestrais são Jacob e Evie Frye. Então aqui a gente já tem uma informação que pelo menos eu não tinha antes, não sabia disso, né? Na história não canônica da Ubisoft, a Darcy, ela é uma descendente de Jacob e de Evie Frye, os personagens principais de Assassin's Creed Syndicate, lá de 2015, tá? Então, ela tem um grande legado pra cumprir e ela sabe disso. Pra dar vida a ela, tivemos a sorte de pegar Hatch Preston. Acho que é assim que fala, Hatch, Hatch, Preston. Ela encontrou o equilíbrio certo entre o empenho sincero e a mordida sarcástica, o que torna Darcy uma personagem divertida. Como foi unir os universos de Watch Dogs e Assassin's Creed pela primeira vez? Como alguém que trabalhou nas duas franquias como escritor e fã, isso é muito importante, tem sido legal fazer parte disso. Nós apimentamos os jogos, né, Watch Dogs, com mais de um easter egg de Assassin's Creed ao longo dos anos e vice-versa. E agora decidimos subir a um nível e deixar seus mundos colidirem. Já que Darcy não é canônica, nós pudemos tomar mais liberdades com a sua personagem e mal podemos esperar que os fãs de ambas as séries possam conferir. Mano, aqui a gente estava discutindo no grupo de membros, aliás, muito obrigado, Janaína, ela que mostrou pra mim essa entrevista e tal. E a gente estava discutindo lá no grupo de membros o que seria esse lance de podermos tomar mais liberdade, mano. Será que esse lance de falar que ela não é canônica foi a maneira que o estúdio encontrou, né, de como fãs da franquia colocar dentro de Assassin's Creed o que Assassin's Creed perdeu há um bom tempo? Será, mano? A gente debateu sobre isso lá e eu gostaria da opinião de vocês. Porque hoje, convenhamos, Assassin's Creed, a cada jogo que sai, né, a mecânica fica mais da hora, os ambientes, os gráficos e tal. Só que a essência da franquia foi embora. O que é a essência da franquia, mano? O lance histórico da coisa, né, mano? Um lance onde você jogava o game pra, por exemplo, ser amigo de Leonardo da Vinci, bater nos Borgia, pô, trabalhar ao lado de George Washington, tá ligado? Tipo, esse tipo de coisa. Tem, no meu caso, né, tinha situações em Assassin's Creed em que eu parava, procurava no Google pra ver se o que eu estava vendo no jogo era verdade mesmo ou não. Se aqueles personagens existiram, se aqueles acontecimentos, né, foram reais. E essa sempre foi o cerne do negócio. Principalmente a luta clássica e eterna entre assassinos e templários. Qual foi a última vez que a gente viu isso? Em Syndicate mesmo, em 2015. Faz seis anos a gente não vê isso. Então, será que aqui os caras... O lance de falar que não é canônico é só uma questão de, tipo, cara, hoje a série tá tão bagunçada que se a gente tivesse que seguir as rédeas, né, da Montreal, as rédeas da Quebec, que é quem tá cuidando dessa parte hoje, o que nós queríamos pôr no conteúdo a gente não poderia. Mas já que não é canônico, a gente pode deitar e rolar e a gente vai fazer o que é Assassin's Creed. Porque, convenhamos, pessoal, nós que temos visto tudo que tem sido falado, né, da Darcy e desse conteúdo em Watch Dogs Legion, não é... Galera, não é só o Kalil falando, não, tá? Isso é no mundo todo. A comunidade do mundo todo. Você pode entrar no Twitter, você pode seguir os caras, você pode ver a galera da Mentor Guild. Todo mundo tá abismado. Porque só naquele trailer que nós vimos, né, que nós fizemos react aqui e tal, nós tivemos mais Assassin's Creed nele do que os últimos anos inteiros em jogos da franquia. Entendeu? Então, assim, é motivo pra se alegrar esse conteúdo? Sim, aparentemente tá muito foda. Até porque é feito por fã. E quando é feito por fã, com liberdade criativa, o negócio tende a ser bom, né? Hum, cara, mas é aquela coisa. Todo mundo gostaria de ver isso dentro da franquia. E é o que não aconteceu, né? Mas, enfim, vamos lá. Houve alguma coisa que você teve que levar em consideração ao escrever as missões? Você se deparou com alguma oportunidade ou desafio interessante? Aí o que ele fala aqui, ó. Não foi apenas uma ótima experiência criar o personagem da Darcy, mas também criar um oponente templário digno. Galera, é isso, mano. Ó o cerne da franquia voltando em uma DLC que nem é da franquia. Mano, ó. Eu adoraria estragar tudo sobre o templário que a Darcy enfrenta, mas eu vou dizer pra vocês que simplesmente eles são o tipo de... Ela é ou ele é, né? O tipo de vilão que você odeia, que você adora, né? Odiar. Mano, já de cara, então, a gente sabe que não só a Darcy tá sendo bem construída, mas como o antagonista, ou a antagonista também. O trailer, quem fala no trailer lá, né? É a vilã, o vilão, enfim. Não lembro se é vossa feminina ou masculina e tal. Mas é da Darcy, né? Até no final se revela, com aquela última frase, se revela um baita templário, né? Que o pai dá compreensão, uns guia e tal, papapá. Então a gente pode esperar nessa DLC um real conflito Assassin's Creed. Vamos lá. Outra coisa que tivemos que considerar e descobrir foi como incorporar algumas marcas de Assassin's Creed no mundo de Watch Dogs. Por exemplo, a sincronização é um grampo, né? De Assassin's Creed. E sabíamos desde o início que queríamos apresentá-lo nessas missões. Mas como você sincroniza se você não tá no Animus? Você só vai descobrir jogando. Cara, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser esse lance aqui. Aqui embaixo, mano, eles divulgaram pela primeira vez uma imagem da Darcy usando um traje mais casual. E eu pirei com isso aqui. Eu pirei. Por quê? Porque ela tá muito parecida com as assassinas canônicas, né? Da franquia nas HQs. Aqui dá pra ver um pouquinho melhor delas, ó. A Charlotte e a Galina. Quem ainda não viu, quem ainda não leu as HQs, dá uma olhada que é um baita conteúdo, tá ligado? E essas duas dão o que falar, dão trabalho. Elas dão trabalho. E olha o traje delas. O traje delas é o que eu imagino um assassino do dia moderno, tá ligado? Nada espalhafatoso e tal. E tá bem semelhante isso aqui, não tá não? Claro que a gente tem... Talvez tenha algum elemento ou outro mais, né... Frufruzado, porque eles estão aqui no futuro e tal. Mas ainda assim, tá muito bacana. Tô curtindo pra caramba. Qual foi a parte mais emocionante de trabalhar em Darcy e as suas missões? Foi revisitar um antigo projeto meu. Eu era um escritor no Assassin's Creed... Olha, mano, o cara ajudou, né? Ao que parece, né? A criar o roteiro aí. Ou trabalhou, de alguma forma, no roteiro de Assassin's Creed Syndicate. Então, desenvolver Darcy e suas missões foi como voltar pra casa. Darcy é muito ela própria com a sua história. Mas essas missões, inevitavelmente, se tornam uma espécie de carta de amor pra Assassin's Creed Syndicate. Mano, cara, isso aqui tem que dar muito certo. O cara tá falando, mano, eu fiz isso aqui com muito amor. A franquia que eu amo e ao episódio da franquia que eu trabalhei anteriormente, que foi Syndicate. Como tudo tá rolando em Londres e tal, pra ele foi demais poder fazer uma personagem ali. Agora, no dia moderno e tal. E, velho, ah, mano... Ó, eu não sei. Na minha opinião, esse, por mais que diga... Ah, não é canônico, não é canônico, não é canônico. Pô, fizeram a história de uma mina que ela é... É... Que os seus ancestrais, né? São dois assassinos pica, né? De um assassin... Do último Assassin's Creed, Assassin's Creed que nós tivemos. E por mais que eles queiram dizer que é uma brincadeira, que não tem nada a ver, a comunidade não esquece, cara. Ah, como... Isso aqui, se eles fizeram algo tão bem feito como parece, isso aqui vai entrar como uma flecha no coração da comunidade. E depois de seis anos sem uma história... Cara, é... Focada! Focada totalmente dentro da franquia. Eu acho, penso eu, espero eu, que a Ubisoft abra os olhos e fala, galera... Essa trilogia fechou? Então, vamos voltar ao que é Assassin's Creed. Porque vocês viram como foi a recepção da DLC da Darcy? Caramba, a gente tem que voltar a focar nisso. Porque é isso que a comunidade quer. Eu não sei quem mais precisa dizer isso pra Ubisoft. Porque o mundo, a comunidade tá falando isso no geral, os fãs de antiga data. Mas até o momento, vale mais a pena, né? Mexer com mitologia, com coisas que não tem nada a ver. Ah, mas é isso. Galera, você já parou pra pensar que tudo é isso? Tudo hoje a gente pode mascarar nos ISO? Pô, eu vou colocar, sei lá, mano. Eu vou colocar um centauro galopante no Valhalla e... Porra, mano, isso aí não dá certo. Claro que dá, é isso. Ah, tá bom, é isso. Então tá tudo certo. Mano, não pode ser assim. A gente não pode justificar tudo que... Como é que é, mano? Eu tenho que tomar muito cuidado, galera, no que eu falo. Porque depois eu sou muito apedrejado por isso. Porque eu sei que muita gente chegou a Assassin's Creed com Odyssey e com Valhalla, tá ligado? Eu sei disso. E porque vendeu pra caramba. Isso é fato, né? Porque a galera gosta desse lance de enfrentar monstro, matar bicho e tal. Mas não é Assassin's Creed. Pô, ah, no Odyssey já teve, já explicou, a gente já entendeu. Não precisa mais disso, não. Para! Volta pro que é o cerne do negócio. Quer fazer uma outra IP? Faz, mano. Só alegria. Cria um jogo do Hércules, sei lá, mano. Cria um jogo de viking, não sei. Show de bola. Mas volta o Assassin's Creed que a comunidade aprendeu a amar, cara. O jogo que criou essa renca de seguidores não é o que tá sendo mostrado hoje, né? Então, assim, cara, eu... Ah, como eu falei pra vocês, no outro vídeo, né? A gente tem que ser pé no chão. A gente não sabe. O trailer engana. Produtores, eles hypam mesmo os seus produtos. A gente só vai saber se o negócio é literalmente bom quando a gente jogar, né? Mas, por tudo que a gente tem visto, dá-se a entender que esse conteúdo vai ser o melhor conteúdo de Assassin's Creed dos últimos seis anos. E o mais gozado é que não tá em Assassin's Creed. Mas parabéns à equipe responsável por isso. O estúdio responsável por Watch Dogs Legion. Não sei se os caras viram aí uma oportunidade de alavancar o jogo. Mas se não viram e fizeram isso por amor mesmo, ponto positivaço. Porque, como consequência, eles vão sim alavancar o jogo. Porque eu não tenho dúvida que qualquer fã da franquia Assassin's Creed vai querer conhecer a história da Darcy. E por mais que digam... Ah, não é canônico, pipipi, popopó, mimimi, mamamó. Cara, no seu jogo, você fala o que você quiser, velho. Pra mim é canônico, dane-se o mundo. Já é canônico essa droga, essa aliança entre essas franquias. Desde, entre muitas aspas, as brincadeiras que eles fazem desde lá do primeiro Watch Dogs, desde Black Flag. Então, eu não ligo. Esse lance de Watch Dogs e Assassin's Creed, no meu coração, é canônico. Se pra empresa não é, tô cagando pra isso. Me perdoem a expressão, galera, mas é bem esse o sentimento mesmo. Pra mim é... Cara, vou jogar isso aqui de cabo a rabo. Eu espero que isso faça jus ao hype, que realmente traga toda essa essência. E se não trouxer também, é claro que a gente vai fazer um review depois comentando. Seja pra bem ou pra mal, as minhas impressões com o episódio da Darcy, vocês vão ver aqui no canal. Sim, não tenham dúvidas, tá? Enfim, coloque seu comentário aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Só trouxe mesmo, porque o pessoal do grupo de membros, um beijo pra vocês. Vocês mostraram pra mim e eu queria dar minha opinião, ler aqui junto de vocês e tal. E a gente conversar um pouquinho, tá? Então é isso aí. Hoje a gente não vai fazer live, tá, pessoal? Tô bem cansado hoje. Vou dar uma descansada. Mas amanhã a gente volta com força total, porque tá lotado de conteúdo pra mostrar pra vocês. Eu tô com uma lista de quase os 20 vídeos que eu tenho que fazer, fora live e tudo. E tem muito jogo novo chegando, expansão, um monte de coisa, cara. Demonstração. Enfim, nós vamos jogar muito a partir de amanhã, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau!